Olá meus amigos do Expresso Conservador, sempre um prazer estar iniciando com vocês mais um Expresso Matinal. Separei notícias rápidas aí, mas que vai te manter informado e bem informado durante o dia, tá certo? São destaques aí do dia. Vou já pôr aqui na tela pra vocês. Pega um cafezinho aí. Tá aqui ó, primeira notícia do dia. Reforço militar dos Estados Unidos na Polônia é sinal forte para a Rússia, diz Trump. Vejam vocês, a coisa tá pegando um tom aí meio diferente. Por quê? Você vê tensões entre Índia e China, com confrontos, mortes dos dois lados. Você vê os Estados Unidos movimentando peças militares pelo mundo, não só na Europa, mas é sim especial transferindo militares da Alemanha, nas bases da Alemanha, para a Polônia, que é sim, fica ali na fronteira com a Rússia, então é um sinal forte realmente para a Rússia. Tensão, tensão e tensão. 2020 não tá sendo nada fácil, gente. É um recado muito forte mesmo. Olha o que diz aqui a notícia, é uma notícia curtinha, tá no Renova Mídia. Quem quiser ir lá ler, procurar mais sobre o assunto. Envia um sinal muito forte, diz Trump, sobre reforço militar dos Estados Unidos na Polônia. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, não forneceu números sobre quantos soldados serão transferidos da Alemanha para a Polônia, mas confirmou a movimentação militar. Durante a entrevista coletiva, após o encontro com o chefe de Estado polonês, Andrei Duda, na Casa Branca, nesta quarta-feira, Trump repetiu sua acusação frequente de que o governo de Angela Merkel não faz contribuições justas ao orçamento de defesa da OTAN. Vamos reduzir nossas forças na Alemanha. Algumas vão para casa e outras para outros lugares, mas a Polônia será um desses lugares na Europa. Questionado sobre o que esta nação enviaria para a ONU, Trump foi enfático. Acho que isso envia um sinal muito forte. A OTAN prometeu em 97 que não estabelecia bases permanentes no antigo bloco oriental da União Soviética. Então, fica aí um sinal claro, um sinal realmente forte dos Estados Unidos para a Rússia. Janaína Pascoal. Esses inquéritos, sim, são antidemocráticos de Janaína sobre STF. Tanto fato grave a investigar e pessoas barulhentas sendo tratadas como criminosas. Diz Janaína. Janaína Pascoal. A deputada estadual Janaína Pascoal, e eu não questiono o seu conhecimento jurídico, isso eu não questiono mesmo, o conhecimento dela em direito, até porque eu nem tenho o conhecimento para bater de frente com ela sobre o assunto, sobre direito. Tá certo? A deputada estadual Janaína Pascoal afirmou nesta quinta, 25, que os inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, ambos do Supremo Tribunal Federal, constituem desprestígio ao direito penal do Brasil. Em mensagem no Twitter, Janaína disse que nem tudo que desagrada, que indigna, é crime. Por mais que me esforce, não consigo entender o que, afinal, estão investigando. O certo seria pegar eventuais ameaças e instaurar um procedimento para cada um dos autores que ameaçou. Na Câmara, parlamentares de outros partidos também contratam empresas de pessoas que, em suas redes, promovem suas pautas e manifestações. É certo? É errado? Posso não concordar, mas não é crime. As postagens dos parlamentares de outros partidos não são sonetos. Qual a diferença? A gente sabe, né? Esses inquéritos, sim, são antidemocráticos e parece que existem de forma tão estridente ao que parece existem de forma tão estridente para que tenhamos medo de escrever até mesmo isso. De todo modo, fica o pleito para essas pessoas que estão sendo soltas pararem, se tem mesmo algum apreço pelo governo. Gente, nessa parte eu não concordo. Eu acho que as pessoas não têm que se calar, não têm que se deixar calar pela censura. Tanto fato grave a investigar e pessoas barulhentas sendo tratadas como criminosas. Triste. Realmente triste. Porque não são pessoas criminosas, são pessoas que lutam pelo que elas consideram um bem para o Brasil. Não estão matando ninguém, não estão roubando pessoas, não estão fazendo nada demais. estão apenas exercendo o seu direito de livre expressão, de liberdade de expressão, falando o que pensam, que também está garantido na Constituição. Fazer o que, né? Faria, quero aproximar governo dos grandes veículos de imprensa. E aí eu vejo com reticências, tá certo? Vou aguardar, não vou ter tecer comentários mais profundos, até porque creio que ele está iniciando o trabalho, ele tem a intenção sim de agradar, então ele vai falar o que o pessoal também quer ouvir. Mas faço minhas reticências. Acho que o governo não deve se aproximar dos grandes veículos. Depende muito do veículo, mas Folha de São Paulo, por exemplo, que é citado aqui, não, acho que não deve se aproximar, deve sim continuar nessa atitude belicosa que o governo tem. É nosso compromisso com a transparência e com cada cidadão. Vamos unir o país pelo bem comum. Se unir o país significa aceitar o que Folha de São Paulo faz, por exemplo, não vai unir porque o povo não vai aceitar. O primeiro passo para essa aproximação é visitar nos próximos dias as redações dos principais veículos de comunicação do país. Os nomes citados pelo ministro foram, olha aqui, Folha de São Paulo, CNN, Estadão, Record, UOL, e veja, não concordo com visitas à Folha de São Paulo, não concordo em aproximação com o Estadão, com o UOL. Não concordo. Nem com a Veja. Não concordo com esse tipo de aproximação. Eu acho, sim, que o governo deve ter uma relação dependendo, dependendo e dependendo muito de quem está escrevendo sobre o governo do que estão falando sobre o governo. Faço minhas ressalvas, não acho uma coisa muito legal. Fábio Faria acrescentou, essa é uma rotina que vou manter e ampliar com visita a todos os veículos, presencialmente ou por videoconferência. A relação entre a mídia e a administração pública aproxima nossas ações de todos os brasileiros. É nosso compromisso com a transparência e com cada cidadão. Vamos unir o país pelo bem comum. Fica aqui a minha ressalva. não gosto desse tipo de atitude. Sinceramente. Estou sendo sincero. Espero que eu esteja errado. Espero mesmo que eu esteja errado. Mas eu não gosto desse tipo de aproximação, desse meio campo sendo feito aí pelo novo ministro da comunicação. Espero que eu esteja errado, espero que ele execute um excelente trabalho e que não comprometa o governo. Esse é o principal. Se tivermos que continuar brigando com as grandes redes de mídia, nós vamos continuar brigando, nós temos disposição para isso. Vamos brigar pelo presidente, vamos brigar pelo governo. Não quero ver o governo baixando a cabeça para veículos de mídia, então espero que ele saiba bem conduzir essa situação que ele mesmo está criando. Augusto Nunes aponta efeito colateral da pandemia de coronavírus. é o cansaço causado por extensos períodos de descanso, diz Nunes. O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira que as aulas vão ser retomadas a partir do dia 8 de setembro após meses de restrições adotadas para conter a pandemia de coronavírus. A medida vale tanto para a rede pública quanto a privada da educação infantil até o ensino superior. A notícia foi recebida com preocupação pela categoria. Representantes dos professores dizem que a decisão é avaliada como prematura e incerta. A presidente da APOSP Sindicato dos Professores do Ensino Oficial de São Paulo a deputada Maria Isabel Noronha não descarta ela é do PT tem minhas ressalvas também não para mim nem tinha que ter sindicato não descarta a possibilidade de greve pelos professores da rede estadual de ensino após o anúncio das retomadas das aulas em mensagem no Twitter nesta quinta o jornalista Augusto Nunes criticou a ameaça de greve os professores da rede pública que já ameaçaram entrar em greve se o ano letivo recomeçar em setembro podem ter sido afetados por um curioso efeito colateral da pandemia de coronavírus é o cansaço por extensos períodos de descanso concordo em gênero no número de grau acho que ele foi genial na colocação acho realmente inaceitável esse tipo de ameaça nesse momento Luiz Ernesto Lacombe pede demissão da Band por que será né na tarde desta quinta-feira 25 o apresentador Luiz Ernesto Lacombe reincidiu reincidiu o seu contrato com a TV Bandeirantes ele comandava o programa aqui na Band que está passando por reformulações a emissora confirmou a saída do jornalista confira abaixo a íntegra do comunicado divulgado à imprensa pela emissora a Band informa que o programa aqui na Band está passando por reformulações diante desse novo momento o jornalista e apresentador Luiz Ernesto Lacombe decidiu seguir novos caminhos decidiu ou ele fazia isso ou ele ia ficar na geladeira a Band agradece ao jornalista pelo trabalho sempre correto e bem sucedido que ele desempenhou a frente do aqui na Band desde sua estreia as portas da emissora permanecem sempre abertas para ele difícil hein difícil todos nós sabemos que a Bandeirantes tem contato com a China Media Group e sim foi influenciada essa decisão de cortar o Lacombe foi influenciado sim pelo o seu contato com a China Media Group a China Media Group hoje comanda Bandeirantes isso é fato não há como eles negarem mudanças em curso conforme noticiou Conexão Política na manhã de hoje o programa aqui na Band da TV Bandeirantes sofreu intervenção da direção da emissora e será completamente reformulada vai perder a audiência com certeza a informação foi divulgada com exclusividade pelo portal de notícias da TV segundo o site a medida afetou os apresentadores Luiz Ernesto Lacombe e Natália Batista Vildomar Batista que assumia o cargo de diretor-geral também foi retirado a partir de hoje até o dia 3 reprises serão transmitidas na grade a recente contratada da emissora Mariana Godoy deve assumir o programa em julho a motivação segundo o portal de notícias da TV a intervenção ocorreu após uma briga interna da área de entretenimento com o jornalismo por causa das pautas em favor do presidente Jair Bolsonaro o Conexão Política apurou que as pautas conservadoras estariam incomodando a alta cúpula da emissora gente é óbvio que as pautas conservadoras estavam se incomodando a alta cúpula porque rendia audiência tinha uma certa uma certa ressalva ao que a band faz no restante do horário porque eles não concordavam com aquilo então logo acabavam criticando esse tipo de atitude de outras emissoras mas que eram tomadas também dentro da própria bandeirantes isso causa incômodo além do fato de a China estar no comando hoje da bandeirantes parece uma coisa assim engraçada não infelizmente é trágico não é cômico nós vemos a influência que eles têm basta algum conservador se levantar no meio da da mídia tradicional esses grandes veículos de mídia pra ser logo cortado o que aconteceu com a Kombi então provavelmente ele vai aí pro YouTube vai ganhar muito mais dinheiro com certeza porque vai ter muita visualização vai ter muita exposição vai ter propagandas ele ganha talvez ele ganhe mais do que ele ganhava aí na bandeirantes mas a gente vê como que é tratado o conservador hoje no Brasil principalmente pela grande mídia apesar de sermos a maioria porque chineses estão financiando tudo isso tá certo um grande abraço aí e que Deus abençoe a todos e que continue abençoando o nosso Brasil tá certo até a próxima abençoe a todos e que Deus abençoe a todos